Agradeço a oportunidade, Luiz, agradeço a todos os munícipes aqui de Alto Garças. Primeiramente, me permiti agradecer a eles por em 2020 estarem comigo, quando fui candidato ao Senado, a convite do nosso presidente Bolsonaro, e aí que começa a minha vida política, né? Recebendo uma ligação do presidente e vindo para a missão de ser a candidata dele em Mato Grosso em 2020 ao Senado. E onde eu logrei o êxito em segundo lugar, mais votado em Mato Grosso. E foi muito bom, porque a gente pôde ver realmente a importância da política, por que ela existe e para que ela serve. E, diante de tudo isso, nós estamos aí nessa nova caminhada para fazer o melhor pelo Estado de Mato Grosso, ajudar o nosso presidente na sua reeleição, ajudar o nosso país, que é um momento fundamental. 2020 é o ano do divisor de águas. Eu tenho mais de 25 anos de polícia. O Fernando, ele foi adotar, meu primeiro nome é Rúbia, meu segundo nome é Fernanda. Quando eu ingressei na polícia, em 96, foi colocado aluno oficial ou cadete Fernanda. E aí vem seguindo a minha carreira, em todos os postos que eu galguei na polícia militar, findando como coronel. Então, é uma identificação, é a minha identidade. Não tem como eu usar algo que não pertence a mim. Então, é o meu nome, é o meu nome profissional, é aquilo que eu fui sempre enquanto servindo ao Estado de Mato Grosso. E vai ser muito honroso, primeiro, porque eu venho de uma categoria, e isso também valoriza a minha categoria, valoriza os servidores da segurança pública, valoriza o cidadão que recebe o serviço público da segurança pública. Então, Coronel Fernanda é a minha identidade. A gente tem acompanhado aí nas redes sociais que a senhora vai trabalhar aí com esse contato com os municípios. Até então, a gente tem acompanhado as suas visitas no extremo sul do Estado de Mato Grosso. Isso é um desejo de gestão. O político, ele tem que servir, não ser servido. Quando eu me propus hoje, como pré-candidata, e se Deus quiser, depois da convenção, isso se confirmar, é a gente estar de porta aberta para os municípios. É onde está o cidadão, é onde está o eleitor, é onde está o contribuinte. Ele precisa ser respeitado. E o político do lado de cá, ele tem que entender que ele não está ali para ser servido. Ele está ali para servir, ele tem que ser a primeira a oferecer a mão. Tem que estar vindo os municípios, ajudar a gestão do município a fazer o melhor para aquela população. Essa é a diferença. O presidente Bolsonaro faz isso. O presidente Bolsonaro, ele não... Quanto presidente, ele faz tudo o que é possível. Eu acabei de receber uma notificação em relação ao presidente. Mato Grosso recebeu mais de 44 bilhões no governo Bolsonaro, distribuído em várias áreas, para atender o povo matogrossense. Então, ele sai de Brasília e atende os municípios, e atende o Estado indistintivo, se aquele Estado é ou não a favor dele. Porque a preocupação dele é o povo. E o político tem que seguir o exemplo do presidente. O presidente sai do Planalto para receber o povo lá embaixo. O presidente sai dentro da casa dele para receber o povo na porta da casa dele. Ele fala com a população, ele vai para as ruas. Isso é ser político. É você estar ali próximo, é você ouvir os problemas e tentar solucionar aquilo que lhe é passado. A gente sabe que a base do PL aqui no Estado de Mato Grosso é uma base bem grande. Tem bastante candidatos, inclusive disputando até mesmo o próprio cargo de deputado federal. Como a senhora enxerga tudo isso aí? Eu falo que a chapa hoje, composta com os pré-candidatos a deputados federais do PL, eu falo que é a chapa da vitória. Porque todos vêm, primeiro, para cumprir a missão do presidente, ajudá-lo na reeleição. E, segundo, quanto mais, melhor. Quanto mais apoio, mais a chapa tem, mais vaga a gente consegue. E, de preferência, se Deus desse a oportunidade, ser às oito. Você já imaginou? Então, a gente tem que trabalhar pelo melhor. Eu aprendi isso na minha carreira militar. Que você não pode fazer só o que está ali. Você tem que fazer aquilo, o arroz e o feijão, mas bem temperado. Quanto melhor você fizer aquilo que lhe é dado, melhor tem o resultado. Bom, a gente sabe também, coronel Fernanda, que aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem acompanhado essa base, como dizem, essa base bolsonarista muito grande. E eu acho que eu não poderia deixar de perguntar para a senhora sobre a questão do apoio do presidente da República à reeleição do atual governador Mauro Mendes. Até porque a gente sabe que tem uma certa resistência de uma grande parte dessa base. O que a senhora pode dizer para a gente quanto é isso? A única coisa que eu posso resumir em relação a tudo isso é que a prioridade é a reeleição do presidente Bolsonaro. E o presidente foi um homem estratégico. Usou de todos os meios necessários para que, aqui no Mato Grosso, aquele outro partido, aquele outro cidadão, não tivesse espaço nenhum. E quando o presidente tomou uma decisão em relação à situação do governo de estado, foi exatamente para neutralizar o outro. E, graças a Deus, ele tem sido positivo. O presidente é onde ele planeja, ele é vitorioso. E eu estou com o presidente é onde ele tiver que ir. Então, eu deixo o espaço aberto agora, nesse finalzinho, para que a senhora fale diretamente com a população do município de Alto Gartas. Primeiramente, novamente, quero agradecer o apoio de 2020. Foi importante, porque fez com que o cidadão percebesse que basta ter coragem, Deus no coração e vontade de fazer o melhor. 2020 foi um ano diferente para mim, onde eu pude mostrar para o povo maturocense, e também para o povo do Brasil inteiro, que nós podemos fazer muito mais. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Venham conosco, se filiem aos partidos políticos, façam a política de verdade. Convido as mulheres aqui, se filiar aos partidos políticos. Precisamos de mais mulheres na política. Não é fácil, mas não é impossível. Estamos aqui para ajudar vocês. Venham conosco e filiem de preferência no meu partido do PL. Mas o convite é feito para vocês. Venham nos ajudar a fazer uma política melhor para Mato Grosso, para o nosso Brasil, e reeleger o nosso presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Obrigado.